Se liga, a seguinte proposição lógica, perdão, esqueci aqui do considere, é o inimigo agindo aqui na mente do Marcão, considere a seguinte proposição lógica. Vamos lá, pessoal. Se eu não ganhei na loteria, então venderei meu carro. Se eu não ganhei na loteria, então venderei meu carro. Qual das proposições abaixo é equivalente à proposição acima? Então vamos lá, pessoal. Ele está perguntando a equivalência do C, então. Falou em equivalência do C, então? Temos duas. Temos a equivalência 1 e temos a equivalência 2. O que diz a regrinha da equivalência 1? Mantenha o C, então, na frase, nega tudo e inverte. Mantenha o C, então, na frase, nega tudo e inverte. Então, mantém o C, então, na frase, nega tudo e depois inverte. Legal? E a equivalência 2 é a regrinha do Neymar. Nega a primeira ou mantém a segunda. Deixa eu dar uma olhadinha para ver se cortou. Legal? Deixa eu dar uma olhadinha, não cortou nada. Então é isso aí, pessoal. Você tem que memorizar a regrinha. Tira os porquês da sua vida. Ah, Marcão, por que isso? Porque Deus quis, cara. Ele quer o seu bem. Cara, memoriza isso. Para de ficar trocando ideia com a questão. Falou em equivalência da condicional? Temos duas. Primeira, mantém o C, então, na frase. Nega tudo e faz o X. Inverte. Segunda equivalência é a regrinha do Neymar. O C, então, vira ou nega a primeira ou mantém a segunda. Então, é uma tentativa. A gente vai tentar aqui a primeira. Vamos tentar aqui a primeira. Se não for a primeira, com certeza será a segunda. Então, tenta sempre a primeira. Quer que caia mais em prova? Se não for a primeira, com certeza vai ser a segunda. Então, vamos lá. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Como é que vai ficar aqui a parada? Vamos lá. Negando. Nega tudo. Mantenha o C, então, na frase. Agora, nega tudo. Vamos lá. Eu não ganhei na loteria. Negando. Vai ficar eu ganhei na loteria. Beleza? A segunda. Venderei meu carro. Negando. Negar é inverter. Venderei meu carro. Negando. Vai ficar não. Venderei meu carro. Só que para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Então, pessoal, como é que ficaria a nossa equivalência? Negando e invertendo as frases. Se eu não vender meu carro, então eu ganhei na loteria. Repetindo. Se eu não vender meu carro, então eu ganhei na loteria. Olhando aqui as opções, pessoal, qual seria o nosso gabarito? Letra A. D. Aprovado. Opa, gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer aprender matemática e raciocínio lógico para passar no concurso, ficando na frente de milhares de candidatos, então precisa se matricular agora no nosso curso para o MP São Paulo. Curso completo, com toda a teoria de matemática e raciocínio lógico. Mais de 500 questões resolvidas da VUNESP. Passo a passo em vídeo. Curso que te leva do básico até o mais avançado. Tente tirar dúvidas. Abaixo de cada aula você pode mandar sua dúvida da aula ou questão que foi trabalhada na aula. Material em PDF de acompanhamento. Curso mais completo do Brasil para o concurso do MP São Paulo. Então já clica aqui na descrição e vem fazer a sua matrícula que eu estou te aguardando lá do outro lado para a transformação começar. Você sabe que no TJ São Paulo e qualquer prova da VUNESP, matemática e raciocínio lógico são diferencial. Então chegou a hora de você ir para o próximo nível em matemática e raciocínio lógico. Clica aqui embaixo, faça a sua matrícula. Estou te aguardando no nosso curso para o MP São Paulo. Um grande abraço, até as aulas e tamo junto. E para cima deles, rumo ao MP São Paulo. Um abraço, galera. Te vejo nas aulas.